Festa, fica muito boa. Pra gente começar com festa, sabe que tem que ter música. E quando a gente pode apreciar um show de dança, é muito melhor. Abre espaço, porque hoje os ritmos são bem calientes e eu tenho certeza que você vai adorar. Com vocês, a Salsa. Bem-vindos! Puerto Rico, Nueva York, Miami, Erick Martínez e Sumaterra. Ajá! Não se me olhava. Ativa mi tambor! Yeah! Vamos a gostar com o tambor. Vamos a gostar com o tambor. Vamos a bailar como é. Movendo a cintura, a cadeira e os pés. E a gente se alborotan quando ouem o tambor. E agarram a sua pareja e se ponen a bailar. Al compás do tambor. Al compás do tambor. Ai, pero mama, mira que rico. Suena, 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 suena mi tambor. Vamos a gostar com o tambor. Ai, pero mama, vamos a gostar com o tambor. Vamos a gostar com o tambor. El tambor es lo más sublime y ahora lo canto yo. Vamos a gostar com o tambor. Yeah! Vamos a gostar com o tambor. Vamos a gostar com o tambor. Vamos a gostar com o tambor. Como a mi tambor es lo más sublime y ahora lo canto yo. Vamos a gostar com o tambor. O tambor es lo más sublime y ahora lo canto yo. Estou impressionada com as piruetas. O que vocês fizeram é muito rápido. Não dá para acompanhar o passo. Júnior, bem-vindo. Obrigado, bom dia. Você quer uma aguinha para a gente conversar? Não precisa. Bem-vindos todos. Vamos apresentar toda essa turma linda. Antes até de apresentar, eu queria que você contasse um pouquinho qual é o objetivo da salsa. Porque a dança é linda. Vocês estão aí com um figurino maravilhoso. Parabéns. Eu acho que isso tudo favorece e faz brilhar no vídeo. A gente ficou aí babando com a apresentação. Mas qual é de fato o objetivo da salsa? Bom dia, primeiramente. Obrigado pelos elogios. O objetivo da salsa nada mais é implementar um pouco da cultura latina dentro do Brasil. E a gente tenta difundir esse trabalho pelo Brasil. Dançando em congressos, fazendo show em televisão, vídeos na internet. Já para abrir essa ideia e ver que a salsa é acessível para todas as pessoas que queiram aprender e que queiram participar. Agora, me chamou a atenção o momento que vocês fizeram alguma coisa, que as meninas deram a pirueta, sei lá, e caíram aqui. Sabe qual foi? Vocês conseguem fazer agora, sem a música, para a gente ver de novo a pirueta? Porque isso é muito legal. Deixa eu ficar nesse cantinho para não atrapalhar vocês. Se você quiser colocar a música, vamos lá. A pirueta, hein? Obrigada, Bardu. Quero lá. Morre. Não, dá uma aflição, não dá todo mundo. Correna, meu Deus, elas vão cair. É muito legal. Agora, quantas calorias a gente queima brincando, assim? Vocês dançaram o quê? Três minutos, né? O tempo da música. E aí? A estimativa atual é que em uma hora de aula você, na salsa, queime em torno de 570 a 600 calorias. É muita caloria. É muita caloria para uma hora de aula. E quando vocês fazem a dança, vocês dançam só salsa? Ou vocês misturam outros ritmos, outras modalidades? Para shows, a nossa companhia é voltada para ritmos latinos. Atualmente, a gente tem algumas coreografias de salsa e a gente só está enfatizando na salsa. Mas na escola, nas aulas, a gente trabalha com ritmos brasileiros, ritmos latinos, ritmos clássicos. E a gente tenta difundir um trabalho por um campo maior. Muito bom. Agora, descobri outra coisa deles. Alguém aqui é campeão de uma modalidade de dança que a gente conhece pouco. Quem é? Eu, Elias. Elias, bem-vindo. Qual modalidade é essa que a gente está tentando descobrir? Qual que é, mas a gente ainda não descobriu. Bem-vindo. Bom dia. Boa tarde já, boa tarde. É, boa tarde, né? Não sou brasileiro, né? Sul da Venezuela. O ritmo que a gente ganhou em primeiro lugar foi bachata. Bachata! Bachata! Outro ritmo internacional também, dançado aqui no Brasil, né? E como que é a bachata? Qual é a diferença de salsa e bachata? Quer contar um pouquinho? A bachata também é um ritmo latino, mas ela nasceu na República Dominicana e aí teve influência também musical do bolero, daquele brega antigo que a gente tinha e acabou se difundindo pelo Brasil e pelo mundo nessa forma de dançar, de uma forma mais sensual, tendo várias vertentes dentro da própria bachata. Muito bom, parabéns. Deixa eu apresentar essa turma linda. Quem está aqui com a gente hoje é o Bruno, Patrícia, Elaine, Elias e Natasha. Bem-vindos mais uma vez. Agora a gente vai ter um sambinho de gafieira. É tão bonito acompanhar o samba de gafieira. Quem vai dançar o samba de gafieira? Então, vou pedir para vocês, a gente vai sair por aqui e daqui a pouquinho a gente conversa mais um pouco. É samba de gafieira! Vamos dançar Pistão tirou a surtina Pegue seu par A noite é uma criança É o universo gafieira Convidar Pra bailar Vamos cantar Pra espantar a tristeza Extravasar E celebrar E celebrar Essa noite É o universo gafieira Convidar Vem dançar Com exuberância A dama Encanta A cada girar E com elegância É um homem Conduz Passa Passa Margar A pista Reluz Feita um chão De estrelas Do céu A espelhar E a vibrar Com os netais A soprar Vai Vestidos Sandálias Um terno de linho Um beijo Um chameiro Um simples carinho Amigos Amantes Casais E sozinhos A dança E o amor Estão no ar Vamos dançar Vamos dançar Pestão tirou Uma sortina É o universo O universo gafieira Convidar Vem dançar Vem dançar Com exuberância A dama Encanta A cada girar E com elegância Um homem Conduz Passa Passa Margar A pista Reluz Vem com chão De estrelas Um céu A espelhar E a vibrar Com os netais A soprar Vai Vestidos Sandálias Um terno de linho Um beijo Um chameiro Um simples carinho Amigos Amantes Casais E sozinhos A dança E o amor Estão no ar Vestidos Vestidos Sandálias Um terno de linho Um beijo Um chameiro Um simples carinho Amigos Amantes Casais E sozinhos A dança E o amor Estão no ar No ar No ar A dança O amor Estão no ar No ar No ar Lindo! Olha, parabéns! Meu diretor falou Que ele gostou Porque é romântico Podem entrar Júnior já está de volta Não, pode vir Pode vir Para cá Vamos conversar Mais um pouquinho O Sama de Gafieira Ele tem que ter Essa pegada romântica Deixa eu conversar Um pouquinho com o Bruno E eu preciso falar Com as meninas Que elas estão muito lindas Eu vou falar com elas E aí? É uma pegada romântica O tempo todo Ou é uma pegada Assim Meio Do homem Que é aquele Cafajeste E tal Rola o malandrão? Na verdade tem um pouco Dos dois Depende muito Do estilo da música Essa música É mais tradicional Então perde um pouco Desse romantismo Mas também Ele deixa aquele samba Que é mais pra cima Aí já muda Já tem um pouco Mais de alegria A malandragem do Carioca A malandragem do Carioca Não é Carica A gente tem um Carioca Aqui representando É a malandragem do Carioca Você dança samba de gafieira? Não Ele disse que não É ruim É dança sim É que eles não contam a verdade Não põe eles pra dançar Meninas Deixa eu falar com vocês agora Peraí Deixa eu vir pro lado de cá Você é a? A Natasha Natasha Para a mulher Qual é assim A modalidade Dentro aí Das danças latinas Como vocês colocaram Que é A especialidade Até da escola de dança Qual que você gosta mais? É Eu amo a bachata O zuque e a salsa Que são os ritmos Que a gente mais estuda Tem trabalhado mais Então São ritmos Que valorizam muito A sensualidade da mulher E eu gosto muito Dessa parte Então é o que a gente Mais tem trabalhado É o que a gente mais gosta Parabéns Obrigada A gente ainda vai ter Um show de forrozinho Né? São vocês? Então vamos lá Forró no Você Bonita Vamos por aqui Quem não aguenta que corra Corra, corra Corra, corra Do meu paredão Quem não aguenta que corra Corra, corra Nessas roas Só toca o avião Ei Se não aguenta Pode correr Que aqui é avião Vai E a galera tá no posto Curtindo o som Os caramba equipado O duelo bom Mas a galera tá no posto Curtindo o som Os caramba equipado O duelo bom Não vem com seu fone furado Com item queimado Pode ir pra lá Não vem Tocando ilusão Se no seu paredão Não toca o avião Pode desligar Quem não aguenta que corra Corra, corra Corra, corra Do meu paredão Quem não aguenta que corra Corra, corra Nessas roas Só toca o avião Quem não aguenta que corra Corra, corra Corra, corra Do meu paredão Quem não aguenta que corra Corra, corra Nessas roas Só toca o avião Ei, avião é avião, o resto é ilusão Se não aguentar, corre E a galera tá no posto, curtindo o som Os caramba equipado, o duelo bom Mas a galera tá no posto, curtindo o som Os caramba equipado, o duelo bom Não vem com seu fone furado, twit queimado Pode ir pra lá Não vem tocando ilusão Se no seu paredão não toca o avião Pode desligar Quem não aguenta que corra, 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 corra Do meu paredão Quem não aguenta que corra, corra, corra Nessa zorra só toca o avião Quem não aguenta que corra, corra, corra E corra, corra do meu paredão Quem não aguenta que corra, corra, corra Nessa zorra só toca o avião Não vem com seu fone furado, tweet queimado, pode ir pra lá Não vem tocando ilusão, se no seu paredão não toca o avião Pode desligar, quem não aguenta que corra, 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 corra do meu paredão Quem não aguenta que corra, 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 nessa zorra só toca o avião Quem não aguenta que corra, 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 e corra, corra do meu paredão Quem não aguenta que corra, 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 e nessa zorra só toca o avião Uau! Forrozinha é muito bom, tá todo mundo ali acompanhando Quem dança forró aí? Frank dança, eu sei que o Braguinha dança Mas hoje eu tô boazinha, eu não vou pegar vocês de surpresa Mas belo show, o forró também ele é, ele é aquele, ele dá um clima Qualquer lugar que você coloca um forrozinho, todo mundo começa a dançar? Qualquer lugar que você coloque, em qualquer parte do mundo Inclusive o forró tá muito forte na Europa agora Ah é? Tem muitos polos de forró lá na Europa, na Alemanha, na Espanha, na Inglaterra E é um ritmo que não tem, quando você ouve você sente vontade pelo menos de bater o pezinho, de balançar o corpo É verdade É muito empolgante Não dá pra ficar parado Não dá Você A? Elaine 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 No seu caso, você curte mais qual ritmo? Gosto de salsa, né? Que é o foco da nossa companhia Gosto muito do forró também, acho muito gostoso de dançar E acho que um pouco da bachata também Podem vir, vamos ficar aqui no meio Parabéns, apresentação lindíssima Profissionais mesmo, isso é muito legal E eu vou passar o contato pra vocês E até corrigindo, o nome lá do estúdio deles é Sou Arte Estúdio de Dança O Sou S-O-U-L Ah, esse é bachata? Aumenta, aumenta, vai, você aumenta Faz um pouquinho, faz um pouquinho T numilão, eu vou passar por aí, eu vou passar por aí, eu vou passar por aí, meu Deus é E busco uma salida Para não grame assim Ai, que lejos de meu lado O teu amor está de mim Vou ter que interromper Culpa do meu diretor, tá? Fala a verdade, hein, Marcela? Deixamos um gostinho de quero mais Mas estava todo mundo curtindo Vocês perceberam que todo mundo gostou da Bachata É agarradinho Ali, né, no negócio Bem romântico, bem gostoso Para relaxar Vocês voltam, então, ano que vem Para a gente fazer uma linda apresentação de Bachata Vamos falar mais sobre a modalidade Que eu acho até que pouco falada Por isso a gente demorou um pouquinho até para descobrir qual era E ele que é campeão, você é campeão o quê? Nacional de Bachata Parabéns Quem quiser, gente, olha, procurem pelo trabalho deles Muito legal aqui em São Paulo, né? É 0 operadora 11 3253 1837 3253 1837 E o site, mais uma vez Souarte Estúdio de dança .com.br Sou S-O-U-L Arte E o estúdio é com S no início E aí, de dança Tudo junto Entre em contato E é realmente, olha Impressionante E é um O estúdio é com S, língua e com S, língua e com S, língua e com S. língua.